Fala, galerinha! Beleza? De boa, na lagoa? Tranquilo? Como esquilo? Sobe na nave, no brilho do sucrilho. Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham tudo bem, que a gente possa se divertir e brincar um pouquinho aqui no nosso PUBG Live, tá ligado? Bora lá, então! Quem morrer primeiro vai chupar a p*** pro mundo, hein? É! É, bicha! Eu não sou muito dessa, meu! Se tu quiser, tudo bem, meu. Não tô... Não quero participar disso, velho. Já era, mano. Você apertou a mão, já era. Quem morrer primeiro vai ter que pagar-lhe um babão. Não é nada de chupar sorvete, não. Vai ter que enfiar na goela. Caraca, meu! Fazer... Cadê a arma dessa desgraça? Ó, o 2. O 2 já tá com água na boca. Aqui, 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 maluco! Aqui, aqui, aqui! É que já tava sentindo um gosto do p***, viado. Eu tô aí! Pô, meu pai do céu, velho. Tô tomando. Bota a p*** pra fora aí, galera. Que nojo! Cadê? Deu no prédio. Tá dentro do prédio? Achei, achei o cara. Só que ele tá saindo da janela agora. Pouca vida. P***! Vida f***! Cadeu, cadeu! Cadeu! Tô me indo! Segura aí! Vida f***! Cadeu! Caraca! Caraca, velho! Falei, viado! Fica esperto! Tem um aí! Tá ali, tá ali! Matou? Boa! Só caiu, só caiu! Tá aqui, tá aqui um! Peguei um! Também peguei mais um! Tô ouvindo o passo, tô ouvindo o passo. Onde é que tá o cara? Fora aqui! Fora? Não tô vendo. Tá se curando, eu acho. Pegou? Peguei! Tem mais um! Mais um, mais um! Onde, 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 onde? Ah, eu miei ele! Ué, eu caí. Tenta vir aqui pra esse prédio aqui, pra me levantar. Doi, daí mais um, mais um, o cara vai vir. Tá vindo? Ah, velho! Valeu, 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 valeu! Nossa, abriu, chuvarada de gente aqui. Eu, pai... Não tem arma, velho. Desgraçado. Tem um aqui, tem um aqui, tem um aí. Tem um aí. Não vou ficar trocando bala, porque eu tô quase sem bala. Olha o cara ali! Derrubei um. Tá vindo outro ali, vai me derrubar. Mata, mata, mata! Cai todo mundo no começo ali, ó. Amarelo. Cara, eu vou cair no final, velho. O início deu ruim. Pô, deve ter... Acho que não tem cara contigo aí, vou... Vou lhe matar. Vendo aí contigo. Tô tentando ir aí, velho. Ih, te pegaram. Caraca, velho. Fiquei sozinho. Vocês me deixaram alone. E os caras devem ter até ido embora, velho. Vamos até ir? Não, né? Já deram vazarem. Ficou só eu aqui, velho. Os últimos serão os primeiros. Será? Eles vão vir aqui. Toma! Ah! Livezinho de PUBG pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem ligados que vou trazer mais conteúdo ainda hoje, beleza? Fiquem com Deus. Até daqui a pouco, galera.